E voltamos com mais Crimson Tactics. Vamos lá. No vídeo passado a gente derrotou os bandidos e descobrimos que um... um sir contratou eles pra matar o dragão e eles traíram ele. Vamos lá. Talvez a gente enfrente um dragão nesse episódio, galera. Será? Ih, é lá. O Sam Emmerich. Me desamarre, por favor. Ele estará aqui a qualquer momento. Vai lá. É isso que eu recebo? Pela minha moeda? Que a ira de Nierin caia sobre todos esses tolos inúteis. O dragão é meu? Sai agora. Nós não nos importamos com o dragão. Mas nós iremos levar Sam Emmerich conosco. Liberte ele. E iremos ir embora imediatamente. Não temos tempo para isso, rapazes. Venham. Ok. Ah, é o seguinte, galera. Nossa. O Ser Emmerich tá de cavalo aqui? Ih, não, mano. Não tem o... Tem dois... Tá bom. Tem dois cavaleiros. É o seguinte. É... Eu tirei o cavalo da jaqueta, galera. Eu tirei o cavalo da jaqueta. Eu transformei o Hogger em duelista. E eu vou estar levando ele aqui. Esse inimigo é Rogue. Tá. Eu vou estar levando o Hogger aqui como duelista. Eu vou colocar... O restante aqui. Vou tirar um desses espadachins aqui. E vou colocar o Discípulo Eslavo, que vai ser nosso Berserk. Vamos lá. Tira esse espadachim aqui. E vai lá, Discípulo Eslavo, que é o nosso Berserk. Que vai na frente. Simboeira. Começar a batalha. Eu só tenho um Healer, hein. Olha só. Eu posso andar na água. É legal. É o seguinte. Eu sei que eu posso andar na água e tudo. Mas é melhor já... Eita, teu miss. Safado. Eeeh. Filho da mãe, velho. Que filho da puta. Ele tem Quick Draw. Ele dá miss. E quer dizer, ele é acertado e atira de volta. Caramba, doido. Já perdi uma vida fodida ali. Tomara que o meu Berserk... O nosso Discípulo Eslavo... Cause um estrago ali no inimigo ali, velho. Se não, ferrou. Vamos lá. Ele tem dois machados na mão. Eu espero que ele faça alguma coisa. Não vou... Eu não vou suportar... Fraquezas no meu batalhão. Olha isso, cara. Duzentos e dez... Obrigado aí, o jogo. Pelo... Pela falta de consideração. Ahn... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou ter que me topar... Pra não morrer. Olha isso, cara. Se eu não curar o Healer, não tem como ressar os outros, né? Quando eles caírem no chão. Ahn... Vamos vir aqui. O ruim desse personagem aqui... Deixa eu usar o Crossbow aqui. Cento e seis. O Crossbow tá dando um dano bom. Eu tirei a pistola dele e botei o Crossbow, porque o dano tá bem melhor. Ahn... Vamos lá. E o Crossbow parece que tem mais chance de dar crítico. Pode ser impressão minha, mas o Crossbow ele é melhor. Vamos lá. Ahn... Desviou, macumbeiro safado. Macumbeiro é um xingamento que não cabe no contexto histórico deste jogo. Foi mal, galera. Esse cara vai atirar em mim, ó. Tal. Oh, bloqueei. Maluco. O escudo que bloqueia balas de revólver. Gostei. Gostei do escudo que bloqueia balas de revólver. Lança. Não consigo atacar ninguém. Então eu vou usar defesa. E vou bloquear esta área aqui. Bate em mim. Vai, criatura. Oh, bloqueei. Vamos lá. Ahn... Vamos vir pra esse lado aqui. Eu não quero morrer. Então eu vou... Virar um redshot. Se critar, matou. Não critou. Maldichão. Usou a poção nível 2. Eu ainda não liberei poção nível 2. Ou talvez eu tenha liberado, mas eu não consegui o ingrediente ainda. Vamos lá, discípulo eslavo. Vem cá, discípulo eslavo. Ataque este inimigo aqui. Toma! Maluca o berserk. É o guts. Vamos dar um... Pera aí. Dar uma flechada nessa mulher aqui. 54. Vou dar uma flechada no... No que tá lá no fundo. No discípulo eslavo deles. Vamos vir pra cá. Que eu quero bater naquela... Clériga de lá. Eu vou utilizar... Winter's Wolf aqui. Pra eu não morrer. Porque... Eu acho que eu vou tomar uma flechada de lá de cima e vou cair. O boneco vai tombar aqui. Vamos lá. Eita, esse cara vai... Nossa. Nossa. Vai matar ela. Matou ela. Não mata ela, não. Caraca, acertou o próprio amigo. Tô começando a gostar dessas pessoas. Ouviram isso, rapazes? O dragão está aqui. Precisamos acabar com isso rápido. Caramba. O próprio cara atirou no amigo ali. Ele tentou me acertar, acertou o amigo. Que estupidez. Pois tem. Não dá pra subir aqui. Nossa, mas é uma filha da puta, né? Eu vou descer pra cá, então. Cara, o maluco tomou um tirão. Vamos usar a poção de cura aqui. E vamos avançar ali pra frente, né? Olha aí, eu andando na água. Eu sou um ninja. Eu sou um ninja. Eu sou um ninja. Eu fiz aqui um videogame. Beleza, a outra curou ali. Não teve nem o que eu pudesse fazer pra matar esse cara. Acho que agora com esse duelista aqui tem como, não tem? Vamos atacar essa daqui com... Hum... E agora? Vamos atacar ele. O berserker é perigoso. O berserker é perigoso. Se ele ficar vivo, a gente tá fudido. Vamos vim cá pra cima com o nosso berserker. Com o discípulo eslavo. Hum... Eu quero matar o cara que tá aqui em cima. Mas será que eu consigo? Não, não ataca. O ataque que tá aqui não vai pra lá. Será que eu consigo dar um best e derrubar essa mulher daqui? E aí, caiu. Não vou conseguir salvar ninguém. Tô vendo aqui. A nossa espada Steam vai cair no chão, provavelmente. Será que eu consigo? Beleza, o cara desviou, mas o berserker tomou o crítico. Vamos vim pra cá. Eu acho que ela vai morrer, obviamente. Uai. O que é isso? O dragão levou o cara. Uai. O dragão levou o cara embora. Mano. O cara foi comido pelo dragão. Que foda, velho. Cadê o sir que tava aqui com a gente, hein? Vamos tentar dar roots na mulher. Não funcionou, droga. Matou a menina. Desgraça. Conflito resolvido. Uai. Como assim? Como assim, doido? Porque o dragão levou o cara embora? Alá, maluco. Tá porra. Caramba. Agora é nossa chance. Rápido. Rápido. Voou pras montanhas. É seguro agora. Vocês têm minha maior gratidão, rapazes. Eu seria comida de dragão agora se não fosse por vocês. Caramba. Quais são seus nomes? Eu sou o Mezenga Frink e esse é Blas Solberg. Ah, sim. Aqueles da recompensa da bandeira branca. Bom, eu não posso te dar mais nenhuma recompensa. Porque meu dinheiro todo foi gasto com aqueles traidores gananciosos. Nós não exigimos nenhuma recompensa. Vemos aqui pelo pedido de Razia. Ah, como ela está? A última vez que eu vi Razia foi anos atrás. Ela estava lutando com o Griffon selvagem. Para salvar o Mercador. Embora ela estivesse ferida. Ela não desistiu e lutou como uma leonesa feroz. Caramba, foi uma vista muito incrível. Entendo. Bom, Razia está em boa saúde. Ela busca sua aliança com a bandeira branca. Uma aliança? Hum... Bom, alguém que eu conheci tinha dito uma vez que fazer decisões de estômago vazio nunca é bom. Vamos retornar para Aldcrest e encher nossas barrigas. E discutiremos isso mais tarde. Novos itens na loja. É, mas eu não posso comprar nada aqui. Mano, aquele dragão apareceu, matou todo mundo, cara. Olha ele aqui. Ele é um Dragon Knight, o Ser Emerick. Legal. Essa unidade... Olha só, mano. Ele tem umas habilidades que só ele... Caraca, ele pega coisa no nível 20. Maluco, ele vem no 16. Você está doido. Vamos lá, vamos para a cidade. Você parece com problemas. O que te incomoda? Devemos confiar em Emerick de verdade. Agora que a vida dele não está mais em perigo. Eu temo que ele possa se voltar contra nós por causa da recompensa. Eu sei. Eu me preocupo com as mesmas coisas. Mas estou disposto a dar a ele uma chance. Eu não costumo julgar uma pessoa baseada nas ações de outros. Porque isso seria injusto. Eu não estaria sendo diferente de Sir Uin. Muito bem. Vamos conversar com ele e veremos. Ele está vindo. Ah, aí estão vocês, rapazes. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Ah, o quê? Eu gostaria que vocês me ajudassem na minha caça ao dragão. Eu não tenho um grupo. E como você viu, contratar mercenários não é uma boa ideia. Eu estou muito preocupado com o vilarejo. Mas eu não posso fazer muito sozinho. De qualquer maneira, é perigoso. Por que você não forma um grupo lá na guilda como os outros? Porque, bem... Eu pretendo capturar o dragão, não matá-lo. O quê? Por que você capturaria ele quando a recompensa é pelo corpo? Para servir um propósito. Para o vilarejo ficar seguro. Além do mais, vender um dragão vivo para um mercador, um dragão domado, é uma recompensa dez vezes maior do que a guilda prometeu. Uma quantidade que ajudaria a bandeira branca com os fundos de guerra deles. Olha! Hum, ele está tramando o mesenga. Não cai nessa isca aí. O quê? Não, eu nunca mancharia a minha honra tramando contra meus aliados. Eu devo a vocês a minha vida. E eu vou retornar por ser um aliado, mesmo se vocês decidirem ir embora. Tudo que eu peço é que considerem... Por... Por... Considerem um pouco o pedido. Muito bem, vou ajudá-lo a capturar esse dragão. Isso é absurdo! Está falando sério? Arriscar sua vida por moeda? Não é por moeda, Blas. É pelo vilarejo aqui. A vida deles está em risco por causa da fera. Então você vai sozinho. Eu não vou ser tolo o suficiente para virar comida de dragão. Caralho, Blas está puto. Eu acho que o Blas vai desistir e vai ficar com a gente. Por favor, bom senhor, não nos abandone. Não temos outras pessoas para nos ajudar. Os aventureiros de Merriley não se importam com a gente. Sir Emerick é o único aventureiro que confiamos e que se importa com as nossas vidas. Mas um homem não é suficiente contra aquela fera. Nós vamos vender nossas coisas se vocês precisarem de moeda. Vamos fazer cada esforço contar. Por favor, salve-nos. Não aguentamos mais isso. Tadinha da mulher, mano. Implorando. O Blas vai aceitar. Por favor, anciã. Levante sua cabeça. Eu vou ajudá-la no que precisar. Mas eu só vou ajudar o meu camarada, não o Emerick. Porque eu não confio nele. Suas palavras são justas, rapaz. E eu não sinto nenhum veneno nelas. Muito bem. Vamos descansar pela noite e ir em direção a Merriley ao amanhecer. Por que Merriley? Para adquirir suprimentos para nos preparar para a luta contra o dragão. Muito bem. Seguiremos sua liderança. Entendido. Eu juro a vocês que eu não vou deixá-los. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Vai ter combate aqui? Parece que vai ter combate aqui, hein? Vamos vir aqui em Shop. Try and buy. Common Kite Shield. Olha só. Já tem escudos novos. Eu já vou comprar umas armaduras novas aqui, galera. Eu já estou comprando umas armaduras boas. A lança, que é a Greta, eu já estou usando, né? Pronto. Comprei tudo isso aqui. Vamos vir aqui no Blast. Eu acho que o Blast já tem as melhores armaduras, né? Ih, não tem não. E arco. Raven's Longbow. Vou colocar nele esse arco aqui. Eu vou gastar dinheiro comprando para os principais e equipando os demais depois, né? Vamos lá. Iron Vest. Dá mais defesa isso aqui. Isso aqui aumenta o foco. Então, Iron Vest é melhor. Root. Pronto. Protege de roots. Um acessório aqui. Esse cara aqui é um basicão. Vai ficar assim mesmo. Essa daqui também vai ficar assim mesmo. Meus magos. Sinceramente. Eu vou melhorar o meu mago. O meu mago mais forte aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Ogre, não sei o que. Raphs, não sei o que. É, ele já está forte esse mago aqui. Defesa. Segundo acessório. Silence Guard. Beleza. Protege de silence. Não vai adiantar, tá? Eu estou imaginando aqui eu tomando silence de qualquer jeito. Vamos lá, jaqueta. A jaqueta não pode usar armadura melhor. Ela está nível 14 ainda. Só que quando ela pegar 15, ela vai poder usar. E o discípulo eslavo, ele ainda é forte. Ele é recém-comprado. Vamos lá. Ei, tem bandido no caminho. Oh, se não é o Emerick. Então, você está com um bando de rebeldes agora? Uma visão verdadeiramente patética. Quem é essa? Ela é da guilda. Costumávamos fazer missões juntos. Deixe-se nos passar, Erika. Não desejo conflito. Eu temo que não. Eu posso manter meu ódio por você de lado. Mas esses são criminosos de sua salta. Eles estão... Ih! Eles estão... Ela vai querer matar a gente. Eles estão com a cabeça prêmios pelos cavaleiros. Ah, eu estou ciente da recompensa. Você é uma tola por tentar fazer isso por sua salta. Eu vejo que a guilda não é mais composta por aventureiros honrados, mas por... Pessoas traiçoeiras, sedentas por dinheiro e glória. Você ousa pregar sobre honra depois de abandonar seus companheiros na guerra? Você tem alguma ideia de como poderíamos ter evitado nossas perdas se tivéssemos sua força? Minha noja saber que eu caí por um homem... Que eu gostava de um homem como você. Eu nunca abandonei ninguém. Eu simplesmente queria me livrar de Aldcrest. O que ele quis dizer com isso? Eu queria me livrar... Eu queria livrar Aldcrest dos dragões. Mas cada um de vocês simplesmente queria ir pra guerra como mercenários e... pôr suas mãos nas riquezas do duque. E nós merecemos tudo isso. Nós não temos ideias tolas como as suas. Não é nossa culpa que Aldcrest... Que a missão de Aldcrest... Veio tão tarde. Nenhum de todos são tão capazes como nós. E como é tomar responsabilidade por ideias tolas? Fomos nós que levamos os dragões para Aldcrest. Se esqueceu? Saremer... Não interrompe. Não interrompe. A briga de casal tá maneira. Eu não me esqueci. E eu já ouvi o suficiente de você. Vamos levar esses criminosos aos cavaleiros. Mesmo que tenhamos que matar você. Mas deixe Emerick pra mim. Ele é meu. Maluco. Maluco. Interessante ainda? Vamos ter que tretar. Então, Emerick e essa mulher eram um casal. E eles fizeram uma merda no passado que... Deu na morte de pessoas inocentes. Carai. Bom, não quero ter que matar ninguém. Vamos lá. Nossa Senhora. Arqueira. Duelista. Duelista. Rogue. Ranger. O que eu faço aqui? Eu acho que eu não vou levar o nosso... Eu vou levar o Rogue, porque ele tá quase nível 14. Os magos, sendo muito sincero... Eu vou tirar o Sebastian Payne. E vou levar o Arthur... O Arthur Belmont, que é esse mago aqui. Vou levar ele. Vem você pra... Pera aí. Ô, carai. Vem você, fica aqui atrás. Eu vou colocar os caras certinho no meio aqui, ó. Vem você pra cá. Discípulo Slavo, vem pra cá. Vem você pra cá. O mago fica aqui. O Healer fica aqui. O Arqueiro fica aqui. Você fica aqui. Você fica aqui. GG, vamos lá. Vou tomar já um flechadão... Puf, na cabeça já. Complicado, hein? Beleza. Pelo menos o... O cara tá no meio aqui dos amiguinhos dele. Ele não vai morrer, não. Vamos lá. Espada de duas mãos na cavaleira. Na mulher cavaleira. Cruel Strength. Vamos bufar a força de geral aqui. Vamos bufar os três aqui. Que são heróis baseados em força, né? Vamos mover o mago pra cá. Vamos flanquear. Ih, carai. A Arqueira vai matar o mago. Ou não. Ela andou muito. Ela vai apanhar. Jaqueta. Vem pra cá, jaqueta. Vou acabar com você, desgraçada. Vou vir pra cima aqui com o meu... Sir Emerick. Ele tá usando uma lança mais ou menos. É a mesma lança que eu tô com... O principal, se eu não me engano. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. E vamos utilizar aqui a habilidade... De defesa no nosso healer. Eu não quero ele morrendo, não. Tadinho, cara. Olha, meu amigo Berzerk. Vamos lá, discípulo eslavo. Nossa senhora, discípulo eslavo. Meu amigo. Faz amor com suco, discípulo eslavo. Ih, ih, ih. Eita, enfiou a lança no discípulo eslavo. Vamos vir aqui, meu duelista. Ah, lança. Toma. Toma. O discípulo eslavo não flanqueia. Berzerk não flanqueia, pelo que eu tô vendo. É, agora vem. Agora vem, desgraçada. Vai. Eita, tirou na minha personagem favorita aqui. Na minha... Na mulher do poder aqui. Eu vou me curar todo. Ave Maria. Beleza. Eu vou ficar atrás da... Árvore. Pra não tomar flechada. Pra não tomar flechada. Morreu. Eu acho que aqui é um bom lugar pra ficar, né? Vamos vir pra cá? Que aí a gente consegue subir aqui e matar quem tiver do outro lado. Correu, né, otária? Vai. Opa. Olha. Quickdraw. Tomou de volta. Atirou na jaqueta. Justamente quem você não deveria tirar. Porque a jaqueta é a mulher mais poderosa de todos os reinos. Eu vou errar. Eu vou errar esse ataque. Deixa eu ver aqui. 52%. Ah, ainda errei. Filha da puta. Imagina se eu tivesse ido com 30%. Como eu tava mostrando ali. Tá. Vamos vir aqui bater na desgraçada. Ei, tomou crítico, né? Nossa, tomou um crítico fudido na fuça ela, né? Ahn, vamos lá. Vamos vir pra cima aqui. Pra sujeira. Ai, tá sujo. Não quero fazer aí. Vamos lá. Vende fuzleshes. 46%. É um dano bom. Vou dizer que é um dano bom. Ela tem um revólver, mas eu não tenho medo, não. Fura. Vai tomar. Tá flanqueada. Ah, droga. Valeu a pena. A outra não vai poder curar ela, porque ela tá no cavalo, né? Isso é interessante. Jogou pedra. Filha da puta. Ahn, vamos lá. Vamos lá. Machadada. Oh, o Berserk tem uma chance de acerto grande, não tem? Aê, derrubou a mulher do cavalo, ó. Não derrubou? Caramba, faltou pouquinho. Vamos lá. Crossbow. Agora caiu do cavalo. Ih, foi embora. Vamos vir aqui com o nosso lendário... Duelista. Tá. Poderia vir aqui e bater? Poderia, mas é que eu vou vir aqui. Vou vir aqui bater no pessoal daqui agora. Toma uma porrada com a lança aí, ó. Vai tomar um quickdraw. Ah, não. É só quando desvia, né? Hum, revenge. Olha isso, mano. Eu não sabia dessa passiva do discípulo eslavo. Que se um aliado apanhasse do lado dele, ele batia no inimigo. Muito bom saber. Very good to know. Vamos vir aqui. Mende. Eu queria curar o cara ali, mas vamos lá. Acho que aqui é melhor. Curar a menina. Aê. Tadinha. Apanhou tanto. Vamos topar ela. Ela é uma e-girl, né? Uma e-girl com uma espada na mão. Essa personagem aqui. Agora que eu vi, ó. Aqui, ó. Ela tem cabelo azul. Ela é do RH, do Twitter. Aqui vai ser meio ruim acertar os inimigos. Mas vamos lá. Aqui na pedra dá mais dano, não dá? Ah, footshot. Ou eu dou... Vou dar headshot. Tem mais chance de matar. Lembrem do episódio passado. O headshot dá crítico. E o footshot só é bom quando ele prende o cara. Se não tá prendendo... Não tem porquê o zero. Cara, o dano deles é insano, né? Tipo, o jogo vai indo, vai indo, vai indo. E o dano do inimigo continua alto. Ah, vai... Eu sou igual o Atreu, mano. Eu vou ficando com ódio, eu vou ficando doente. Vou vir pra cima da maguinha deles. Olha. Vamos lá. Toma, desgraçada. Tá quase morrendo. Ó. Vende full slashes. Eu vou matar ela, cara. Vou matar aquela mulher ali. Não vai. Vai. Mata. Pronto, acabou. Não tem mais healer. Não tem mais healer aqui. Vamos lá, dragão. Dragão. Guerreiro com a lança. Vamos ficar aqui de frente com a moeia aqui. Quais são minhas habilidades? A habilidade de chamar dragão. Vai lá. Discípulo vai bater? Não, discípulo não bate, não. Só se a gente apanhar. Vamos lá, discípulo. O Wild Swing, que dá dano pra todo mundo. Battle Lust. Pera aí, eu ativo o Berserk? Caralho. Beleza. Fiquei no modo Berserk. Olha lá. Não dá pra controlar ele, não. Ele ficou no modo Berserk, doido. O cara ficou no modo Berserk, mano. Ele ativou a ira de batalha dele ali. Eu vou voltar pra cá com o meu duelista pra não morrer. É só não morrer. Hum, vai tomar. Tomou o Quick Draw. Ninguém mandou. Vai, bate. 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 Ele não bateu de volta, não. Filha da puta. Eu posso ir ali pra cima, bater naquele mago. Acho que eu vou fazer isso. Será que eu consigo ator doar o desgraçado? Pronto, ator doeu o mago. Não vai fazer nada. Esse mago não é implacável. Otário. Que isso, cara? Só flechadão. Vou ter que acabar com esses inimigos aqui, cara. Não vai dar pra ficar apanhando, não. Eu vou vir aqui pra frente. Pra gente meio que... Curar o discípulo eslavo. Que é ele quem vai dar o maior dano do grupo aqui. Se os outros caírem, ok. Paciência. Mas é o discípulo eslavo que vai matar o pessoal. 100%. Caramba, é muito dano. Vamos mirar na de trás. Se gritar, morreu. Filha da puta. Ela vai me dar quickdraw agora. Ei, jogo nojento. Sacanagem, né? Sacanagem, velho. Sacanagem, cara. Porra. Vamos vim cá pra trás. Ah, mano. Olha essa mulher aqui. Ela nunca toma os ataques. Ela sempre foge. Toma. Vou continuar batendo em você, seu otário. Eu não vou fugir, não. Vamos lá, discípulo eslavo. Quero ver o dano que ele vai dar no modo berserk. Vai lá, ignorância. Não tem nem como controlar ele mais, ó. Meu amigo. 138 é bom. Mas eu queria que ele critasse. Ele deu um dano bom, cara. Surpreendentemente bom. Eu vou vim pra cá. Pra gente poder matar os inimigos aqui. Vamos descer aqui. Pra eu ficar perto da nojenta ali. E matar essa daqui. Critou. Ótimo. Ótimo. Olha. Esse rapaz aqui. Inventário, poção, cura. Se cura aí, maluco. Que você tá fudido aqui se ficar aqui. Pega esse loot aqui. Tomara que o discípulo eslavo não vire no amiguinho dele. Eita, que deu tosse agora. Ahn, beleza. Ahn, vengeful, normal. Ah, vá te fuder, mano. Eu vou tomar o quickdraw agora. Porra. Desviar de magia é foda, hein, amigo. Aí é complicado. Magia dando miss é um negócio complicado, né? Magia dando miss. Ahn, aí é foda. Deu miss aqui também. Se eu tivesse quickdraw, você tá fudida. Beleza. As arqueiras agora vão sair matando todo mundo. Quer ver, ó. Derrubou aqui. Derrubou a ja... Cara, a jaqueta não fez nada, galera. É isso. A jaqueta simplesmente não acertou a mulher. A mulher ficou ali zanzando pro lado, pro outro. A jaqueta não acertou ela. Ela matou a jaqueta. Porque ela tinha um revólver. Bloqueei. Vamos ver o que eu faço aqui. Vamos lá. Man, cura aqui. No próximo turno eu vou pra cima da jaqueta ali. E vou ressar ela. Porque eu preciso de esses personagens aqui brigando. Vamos ir pra cá. Ahn, vamos vir aqui. Ih, não, doido. Pera aí. Será que dá pra acertar a maluca do outro lado ali? Será a Krita? Não Krita. Mas beleza, tá. Deu um dano bom. Gostei. Foi legal. Vem pra cá agora. O personagem aqui. Duelista. Vem pra cá. Eu acho que eu tenho como usar uma habilidade. Eu não tenho nenhuma habilidade com duelista. Foda. Bate nas costas da mulher aqui. Será que o discípulo vai fazer algo? Veremos no próximo episódio. Porra, discípulo. Eu queria muito que você gritasse. Eu queria um berserk que gritasse nas pessoas. Que tecesse boas críticas. Vamos lá. Vamos impedir essa arqueira aqui de comer nossa bunda. Morreu. Ótimo. Eu deveria vir aqui. Mas eu vou ali. Com o meu... Sir Emmerick. Vai lá, discípulo. Vai, discípulo. Mano, tu vai acertar teu amigo, discípulo. Caralho. O amigo desviou. Boa, discípulo. Caralho. Ela perdeu a vida. Parece que você se lembra como se luta, Emmerick. Isso é sua vitória. Aproveite sua vitória. Enquanto ela durar. Porque não vai ser a mesma coisa quando nos encontrarmos de novo. Ah lá. Essa daí já caiu no chão já. Ela já tá... Já tá nas últimas já. 46%. É fogo, né? Acertei. Toma. Você vai morrer, desgraçada. Eu ainda vou ter que derrotar os amiguinhos dela. Nossa senhora. Parem de machucar meu cavalinho. Correu. Fugiu. Parem de machucar meu cavalo. Porra, mano. A mulher gritou no mago. Tá de sacanagem, cara. Parem de machucar meu cavalo. Vamos lá. Crossbow. Não chega lá. Eu vou vir direto pra cá, então. Pra dar porrada ali. Essa mulher aqui com revólver matou dois personagens. É tipo... Nesse nível... Esse jogo é insano. Levanta aqui a jaqueta. Passa algo, jaqueta. Eu vou até correr daqui com o meu... Com o meu maguinho, velho. Sai fora. Beleza. O de lá tá silenciado. Não, não. Headshot. Filha, você vai morrer. Headshot. Toma. Behind your back. Ahn. Vamos vir pra cá. Esse cara vai fazer o que, mano? O discípulo eslavo. Eu pensei que o discípulo eslavo fosse me matar. Boa. Todo eu, mago, mais uma vez. Stand lock no mago. Nossa, toma. Caramba, ela tá dando muito dano, essa mulher aqui. E vamos subir aqui onde tá a lourinha aqui. Ih, vai bater no cara aqui. Nossa, mas... Só dá tiro? Porra! Ahn... Vamos vim cá pra cima atrás dela com a jaqueta. Ela não fez nada no começo, mas talvez ela possa ser útil agora. É triste também dizer que a personagem não fez nada quando ela... Quando ela fez o que ela pôde, né? Tadinha. Ah, vai te fuder, mano. Vou ter que pegar item aqui. Não consigo atacar ninguém daqui de onde eu tô. Ah lá. Vários itens bons de crafting. Vamos lá, meu nobre. Vem cá pra trás. E resta o maguinho. Não dá pra restar o maguinho. Não dá pra restar o maguinho, cara. Dá de sacanagem. Tá, se não dá pra restar o maguinho... Vamos vim pra cá. Vamos restar... Vamos curar a moleque. E se ela tomar um tiro e gritar, ela morre. Esse é o problema. Vou bater nas costas dessa mulher aqui. Porque a melhor coisa que eu faço aqui... Se eu tentar... Bater nela com o cavalo... O cavalo não sobe? Ah... Será? Morreu. Não caiu do cavalo. Maluco! O cara tá vivo ainda lá. Ah, fugiu? Não. Pensei que ela fosse fugir, a desgraçada. Tá bom. Ah lá. O discípulo ainda tá no modo berserk. Ah não, já saiu. Ficou verde o tooltip dele ali, ó. Parece que bugou a fotinha do discípulo eslavo. Ah lá, consegui uma poção de cura nível 2. Vamos subir aqui. Vamos acabar com essa mulher aqui. O mago... Eu não quero que você faça algo, maguinho. Pronto. Vai embora. O cavalinho dele vai embora. O pocotó dele. Eu não quero que você faça algo, madaf***. Crossbow. Tomou um crítico. Tá com a flecha agarrada no estômago. Vai sair cocô quando puxar. E eu vou vincar pra cima. Vai fugir também? Muito bem, eu desisto. Ah lá, foi embora. Ok. Fugiu porque sabe, né? Fugiu porque sabe que se ficar aqui vai morrer. E aqui é o grupo... O grupo aqui não tem pena. Pronto. Receio o cara aqui pra ele não ficar feio no final, na telinha de batalha. Escrito que ele morreu e tudo mais. Mano, essa mulher não vai embora igual os outros, não. Essa duelista. Eu sinto que o jogo nos obriga a matar alguns personagens desnecessariamente. Tipo, a duelista poderia simplesmente ir embora, né? Por que que ela tá aqui ainda? Por que que o mago fugiu ao invés dela fugir? Eu vou ficar aqui com essa mulher aqui. E eu vou bater com a jaqueta e a jaqueta vai revidar. Eu vou apanhar igual, mano. Não tem problema, não. Reach Armor. Desviou, mas é uma filha da puta. Era óbvio que ela ia desviar, né? Caralho. Não dá pra acertar. Olha isso, cara. Não dá pra acertar ninguém com crossbow, velho. Vamos lá. A mulher tá num canto. Cara, a mulher tá num canto, galera. Ela tá num cantão ali. Que ela tá, tipo, muito protegida, tá ligado? É ridículo isso, que é essa situação aqui que se tornou. Vamos lá. Ó, headshot. O vôlei é numa área. Vai pegar em todo mundo. Headshot é... Eu queria testar o vôlei nessa luta aqui, mas não deu tempo. Fugiu. Fugiu, otária. Aê! Conseguimos. Conflito resolvido. Ok. Ó lá, Berserk Guard, ó. Umas paradas boas aqui. Ninguém ficou com nada vermelhinho na foto de morto. Tá todo mundo... Tá todo mundo bem. Boa. O mago, o roger, 14. Ótimo. O que você quer dizer quando disse que liderou o dragão para o vilarejo? Bom, eu... Nós... Diga apenas a verdade. Ou vamos embora. Sem segredos. Diga tudo o que você não mencionou sobre o dragão. Durante a Guerra Regente, o Duque Assênio pediu para que a guilda ajudasse a capturar esse dragão. Mas os cavaleiros nos abandonaram no meio da batalha para salvar suas próprias vidas. E falhamos miseravelmente. O dragão foi até esse vilarejo perseguindo eu e Erika. E os... E começou a causar um pesadelo em Aldcrest. Eu decidi ir lá que eu dever... Eu decidi então que eu deveria ajudar o vilarejo pelo tempo necessário. Mas eu pude fazer muito pouco sozinho. E o vilarejo sofria muitas perdas. Bom, você tem nossa ajuda agora. Vamos acabar com o sofrimento do vilarejo. Sim, precisamos. Vamos acabar com isso. E voltar para as montanhas. Vamos ir direto para as montanhas. O que você queria em Merriley? Qualquer coisa que fosse necessária para a luta. Ahn... Bem... Os assassinos que eu contratei roubaram minha lança e venderam ela em Merriley. Eu queria sua ajuda para recuperá-la. Maravilhoso. E ele fala em capturar um dragão. Que estratégia você formou para capturar o dragão? Vamos direto para o... Vamos direto para o ninho dele. Plantar armadilhas. É melhor não depender em números. Porque tais batalhas são rápidas. Então escolha seus homens com cautela. Meu amigo. Eu vou... Eu vou segurar... Eu vou segurá-lo... Assim que ele estiver fraco, nós capturamos. Entendido. Vamos proceder então. Meu amigo. Meu amigo. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai atrás da lança do cara. Aqui em Merriley. E salva o... E mata o bostinha do dragão, né? Ou captura, né? Obrigado por terem assistido esse jogo. Tá ficando bom, hein? Fui.